Sopro querida por quererte tanto Causaste minha vida só desilusão Sei que teu amor não me pertence mais Deste para outro teu coração Sonhei que era minha mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece surpresa na vida Ai, 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 que triste vida Sopro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sopro demais por te adorar As pedras que são pedras Nos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Sonhei que era minha mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece surpresa na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te adorar Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras Nos caminhos se encontram Talvez um dia Talvez um dia tornarei a te encontrar 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 Amém.